Olá a todos! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos! Para quem está aqui pela primeira vez, o meu nome é Mila. Hoje nós vamos fazer esse belo bracelete. Ele é muito bonito, ele é feito com cristais, com rondel, com miçangas de número 11, com superduo e com bicones. O fecho, eu usei um cristal grande, é um cristal de 12 milímetros. Eu fiz essa pontinha, para ele ficar mais hermoso. Ele é bonito, não é difícil de fazer. Não é difícil. Vocês vão gostar de fazer. Ele é rápido, não é demorado para fazer. O fecho fica assim, ele não escapa, não fiquem preocupados. O que precisa ser feito é reforçar bem. Reforçando, ele não escapa, certo? Para vocês que são novos, subscrevam, deixem seu joinha, certo? Assim o canal cresce e eu posso fazer mais vídeos para vocês. Ok? Vamos deixar de conversa e vamos para a lista de materiais. Eu vou precisar de superduo, vamos precisar de bicones de 4 milímetros, vamos precisar de rondel de 4 milímetros, vamos precisar de rondel de 6 milímetros e vamos precisar de miçanga de número 11, certo? O fecho é opcional, vocês colocam o que vocês gostam. Eu usei este aqui, ele é muito bonito, um lado ele é dourado e outro lado ele é um fosco, ele é muito bonito. Mas é de 12 milímetros, certo? Mas é opcional, vocês usam o fecho que vocês gostam, ok? Eu vou passar em inglês para o povo não reclamar. Aqui eu tenho superduo, 4 milímetros de bicone, 4 milímetros de rondel, 6 milímetros de rondel e 11.0 seed beads. E o claspe, eu usei 12 milímetros de cristal, ok? Vamos precisar de uma agulha, linha, linha para pesca ou linha para joalheria. Vamos precisar de uma tesourinha, um alicatinho, no caso de emergência, para não machucar os dedos, que isso é muito importante. E vamos precisar de um isqueiro, ok? Ou um queimador de linhas, isso é opcional. Espero que vocês gostem do tutorial de hoje. Vamos deixar isso aqui de lado e vamos dar o início, ok? Aqui, damos o início com 12 miçangas de número 11. Eu levo até o final da linha e vou dar dois notas. Um e dois. Aperto bem, corto essa pontinha. Hoje a tesoura está funcionando, eu peguei uma nova. Dou uma queimadinha, assim, de leve. E passo por quatro. Assim, escondemos o nozinho. Puxo. Aqui eu vou pegar um cristal. Uma miçanga, outro cristal, uma miçanga, um cristal. Aqui eu tenho duas miçangas, dois cristais de quatro milímetros e um cristal de seis milímetros. Saímos por esse lado, vou entrar pelo lado oposto e passar mais três. Aqui eu faço novamente um cristal, uma miçanga, um cristal número seis, uma miçanga e um cristal de quatro. Saímos por quatro milímetros e um cristal de quatro milímetros. Saímos aqui, entro pelo lado oposto e por mais três. Aperto bem, sempre puxando bem a linha, para que fique um trabalho bem feito. Um cristal, uma miçanga, um cristal, uma miçanga e outro cristal. Saímos aqui, por esse lado, entro aqui pelo lado oposto e conto mais três. Assim. Aqui. Puxo. Acerto. Bem bonitinho no lugar. E mais uma vez. Quatro milímetros, miçanga. Seis milímetros, miçanga. E quatro milímetros. E entro aqui pelo lado oposto. E vou sair aqui nessa do meio, entre os dois cristais. Assim. E já vou de uma vez até aquela miçanga que está entre os cristais. Aqui. E puxo. Assim. Aqui formou um bolãozinho. Vamos ajeitar bonitinho. Eu vou girar. Saímos aqui no meio. Ó, tá vendo? Ela tá meio folgadinha. É só a gente apertar. Volto. Vou subir pelo cristal, pela miçanga. E vou sair aqui no cristal. De seis milímetros. Assim. Sempre apertando bem. Pra não ficar assim. Vou passar por essa miçanga, que aqui está. Puxo. E vou colocar mais quatro miçangas. Saí dessa miçanga e entro nessa aqui. Assim. E puxo. Dou uma voltinha. Passo pelo cristal de seis milímetros. Pela miçanga de número onze. E coloco mais quatro. E vou colocar mais quatro. E vou colocar mais quatro. Entro na próxima. Passo pelo cristal de seis milímetros. E desço pela miçanga de número onze, que aqui está. Assim. Deixa eu só arrumar minha linha, que dá um nozinho aqui. Vou pegar mais quatro miçangas. De número onze. Passo pela miçanga ao lado do cristal. Passo pelo cristal. E passo por essa miçanga aqui. Aqui nós já fizemos o contorno. Ela ficará assim. Ou assim. Aqui eu vou passar por todas essas miçangas e pelo cristal. E puxo. E puxo. Aqui vamos fazer a outra parte. Eu vou pegar uma miçanga, um cristal de quatro milímetros, uma miçanga, um cristal de quatro milímetros e uma miçanga. Três miçangas e dois cristais de quatro milímetros. Saí por esse lado. E vou entrar com esse. Assim. Ficará assim. Eu vou girar, porque fica mais confortável. Passo pela miçanga e pelo cristal. Assim. E passo por essa miçanga. Assim. Ficará assim. Aqui eu vou colocar mais onze miçangas. E aqui eu tenho onze. Tenho cinco, cinco e uma. Onze miçangas. Eu levo ela toda para baixo. Aqui. Saímos com a linha por esse lado. E eu vou entrar novamente pelo lado oposto. Aqui. Assim. Vou girar. Vou dar mais uma voltinha, que é para ficar bem seguro. Porque esse bracelete é um pouquinho pesado. Porque vai muito cristal. E saímos novamente aqui. Certo? Aqui eu vou passar por três. Assim. Vou puxar a linha. Vou pegar um cristal. quatro milímetros. Quatro milímetros. Uma miçanga. Um cristal de seis milímetros. Uma miçanga. E um cristal de quatro milímetros. Duas miçangas e três cristais. Notem que esse é de seis milímetros. E esses dois de cá é de quatro milímetros. Um cristal de quatro milímetros. Saímos por aqui. Entramos para o lado oposto. E passamos por mais três. Assim. E puxo. Faremos o mesmo a volta toda. Um cristal. Uma miçanga. Um cristal de seis milímetros. Uma miçanga. E um cristal de quatro milímetros. Saímos aqui. Entre o pelo lado oposto. E mais três. Uma, duas. Aqui. Assim. Sempre puxando bem a linha. Para ficar um trabalho bem feito. E não aparecer a linha. Mais uma vez. Cristal. Miçanga. Cristal. Miçanga. E cristal. Não estou encontrando o buraquinho. Achei. Duas miçangas. Dois cristais de quatro milímetros. E um cristal de seis milímetros. Saí aqui. Vou entrar para o lado oposto. E passar por todas elas. Aqui. Saindo aqui. Na miçanga. Entre os dois cristais de quatro milímetros. E puxo. Assim. Vou passar pelo cristal. Pela miçanga. Assim. Pelo cristal. E pela miçanga. E pela miçanga. Vou girar. Fica mais fácil para mim trabalhar. Sempre trabalhem da forma que for mais confortável para vocês. Ok? Aqui. Fica assim. Aqui nós vamos colocar quatro miçangas. Quatro. Saímos desse aqui. Entro na miçanga antes do cristal. Assim. Puxo. Passo pelo cristal e pelo miçanga. Vamos ver. Passa de uma vez. Um de cada vez que é até melhor. Sai um trabalho mais bem feito. Assim. Vou colocar mais quatro. Saímos desse aqui. E vou entrar nesse aqui. E damos uma apertadinha. Giro. Passo pelo cristal. E pela miçanga. Puxo. Coloco mais quatro miçangas. E entro na próxima antes do cristal. Passo pelo cristal. E pela miçanga que aqui está. E vamos colocar a última carreira de quatro. E agora entramos aqui pelo cristal e saímos aqui do outro lado. Assim. Certo? Ela está dessa forma. Ficará assim. Vou colocar mais perto pra que vocês possam ver. E aqui vamos subir duas miçangas. Duas. Puxo. Vou pegar. Dois super duos. Veja que saímos desse lado. E vou voltar por duas. Contem. Uma, duas. E volto por essas duas aqui. E passo. Pelo cristal. Assim. O super duos vai ficar em pezinho. Ops. Ficar em pezinho assim. Dessa forma. Aqui eu vou girar. Vou subir duas. Assim. Puxo. Vou colocar mais dois super duos. Um, dois. E desço por essas duas, passando novamente pelo cristal. Assim. Puxo. Dessa forma. Tiro. E vou voltar aqui pelas miçangas. Mas dessa vez eu volto por quatro. Quatro miçangas. Puxo. Pego uma miçanga. Entro pelo buraquinho de cima do super duos. Mais uma miçanga. Passo por esse outro buraquinho do super duos. Assim. E mais uma miçanga. E aqui eu conto. Uma, duas, três, quatro. E eu deixo essas quatro que aqui estão passando pelo cristal. E puxo. E aqui eu farei o mesmo. Vou subir quatro. Assim. Vou pegar uma miçanga de número onze. Entro. Pelo segundo buraquinho do super duos. Mais uma miçanga de número onze. Entro por esse outro buraquinho. Assim. E mais uma. E conto. De baixo pra cima. Um, dois, três, quatro. Então, eu vou descer por aqui. Assim. Desço por esses quatro. Passando novamente pelo cristal. vocês vão fazer isso o tempo todo, agora eu volto por todas as miçangas que aqui estão, puxo, vou entrar pelo cristal, vou passar por todas essas miçangas que aqui estão, por todas elas, pelas seis, assim, e saio aqui no cristal. Aqui já está o início, olha como ela é bonita. Aqui pegamos uma número 11, 4 milímetros, número 11, 6 milímetros, número 11, e, ops, não tô fazendo errado. Uma número 11, uma 4 milímetros, uma número 11 e uma 4 milímetros. São duas, número 11 e duas 4 milímetros, e entra aqui. Assim. Giro, acerta um vogazinho, e volto. Assim. Dessa forma, ok? Vocês vão repetir isso que nós fizemos até aqui, até o tamanho ideal do pulso de vocês. No meu caso, no meu pulso, eu faço 17 centímetros, certo? Aqui. Dezessete centímetros, certo? Então, chequem a largura do pulso de vocês, e façam isso até o final, certo? Se vocês não entenderam, voltem o vídeo. Voltem o vídeo e assistam novamente, e façam isso até o final. E eu volto para fazermos a outra parte. Aqui, eu já tenho o tamanho ideal para o meu pulso. Olha como ele ficou muito bonito, muito bonito mesmo. Esse vai ficar para mim. É bom brincar. Então, aqui, eu vou colocar um fecho, como se fosse um botão, certo? Então, eu vou usar. Eu não sei o tamanho desse cristal. Vamos ver. Ops! Sorry. Aqui. São 10, 11... Nossa, eu não tô vendo. 10, 11, 12, 12, 12 milímetros. 12 por... É, 12 por 12. 12 por 12. Ele é muito bonito, ele é... Meio transparente do um lado e do lado do outro. Nós vamos pegar uma miçanga, um cristal de 4 milímetros, uma miçanga, assim, e aqui eu vou pegar mais três. É, três, tá bom. Assim. Então, uma miçanga, um cristal de 4 milímetros e mais quatro miçangas. Eu vou passar por dentro desse cristal gigante, assim. Olha, muito bonito. Acho que dá para vocês verem. Ele é metade dourada e a metade de uma outra cor. Aqui eu vou pegar mais um cristal de 4 milímetros e uma miçanga. Ou melhor, vamos pegar três, assim dá para fazer um biquinho e fica bonitinho. Certo? Eu vou descer aqui. Eu vou passar direto pelo cristal de 4 milímetros e pelo cristal grande. E o 3 milímetros e o 3 milímetros. Aqui, certo? Assim. Aí, eu puxo bem, para ele ficar no lugarzinho, aqui vai ficar um biquinho. Eu passo pelo cristal. Ops, tem mais um aqui. Passo por todas as miçangas, pelo cristal e puxo. Vejo se está bem ajeitadinho no lugar. Vou pegar mais uma miçanga de número 11 e saímos aqui e eu vou entrar aqui pelo lado oposto. Assim. E puxo. Eu vou passar por todas elas novamente, que é para ficar bem seguro. Porque é muito desagradável você estar com o bracelete e o bracelete quebrar, né? Já aconteceu muito comigo. Eu vou passar por esse passo por vez, porque vocês passando um por vez, fica um trabalho mais bonito, não fica todo achatado. Ela fica toda no mesmo lugar. E aqui na última, eu volto pelo cristal, pelo cristal grande, por essas quatro que aqui estão e saio aqui. Certo? Aquele está tortinho, nós temos que arrumar. Vamos passar por esse cristal. Assim. Temos que ajeitá-lo, que não pode ficar assim, que é muito feio. Então, eu passo pelo cristal de seis milímetros, ok? Ficará assim. Aqui, eu vou tecer por duas. Vou entrar nesse cristal de quatro milímetros e na primeira miçanga que aqui está, na pontinha, assim. Puxo. E aqui, eu coloco um bicone. Entrei aqui e saio nessa daqui. E já saio pelo cristal de quatro milímetros e puxo. Acerto ali no lugarzinho. Tem uma linha aparecendo aqui, mas depois a gente esconde. Aqui, vou descer pela primeira miçanga. Vai ser um pouquinho difícil, mas vai ter que entrar. Assim. Porque temos que esconder a linha, não é bonito, eu vou mostrar a linha. Assim, já passo pelo cristal. E às vezes em top. Aqui, precisamos da ajuda doido quietinho. Assim. Come on. Assim. Ok. Não quer passar, então, uma por vez, né? Passamos primeiro por ela. Aqui. Que coisa, hein? Nós não podemos desistir. Temos que dar um jeito e entrar aqui. Assim. Porque se não, se entrarmos por algum outro, vai ficar parecendo linha e não é legal. Esse delicatinho ajuda. Ajuda até a quebrar. Ok. Vamos fazer de conta que não condiciona. Saí por aqui. E vou entrar aqui. Vou entrar nessa primeira. É porque é vidro. Vidro que é pra fácil. Pego. Mais um. Entro por aqui. Um bicone. Acerto ele bonitinho. Entro aqui. Tem uma hora que não quebra agora, né? E vamos lá de novo. Essa não tem problema. Oi. E saímos aqui. Vocês vão dar essa volta toda. Sempre acompanhando a linha. Certo? Não pular direto daqui pra cá. Porque senão a linha fica parecendo. Aí fica feio. Isso. Entro aqui. E já saio aqui. Na primeira missaca. Vou colocar mais um bicone de 4 milímetros. E entro nesse de cá. Assim. Ok? Façam isso até o final. Acho que é o que quebrou. Eu fico aqui. Vocês vão fazer isso até o final. O bicone vai ficar aqui no meio. Eu tô usando uma linha amarela. Então, está aparecendo um pouco. Mas essa linha é tinta. Mas depois sem problemas. Ok? Façam até o final. E a gente volta pra botar o fecho do outro lado. Aqui eu já completei. Com os cristais. Com os cristais. E também. Vejam que eu saí por esse lado do cristal. E aqui eu coloquei 28 miçangas de número 11. 28 miçangas de número 11, ok? Aqui eu saí por esse lado. Vou entrar pelo outro. Assim. Vou passar por todas elas novamente. E aqui eu vou passar por essas. Estão aqui ao lado. Assim. Vou puxar bem. E aqui eu vou dar dois notas. Um. E dois. Aperto bem. Vou entrar pelo cristal. E aqui pela primeira miçanga. Assim. Vou puxar bem pra esconder o noto. Aqui eu vou cortar. E vou queimar a pontinha. Para que a linha não deslize. Assim. Certo? E aqui está o bracelete. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. e subscrevam no canal. Aqui vocês puxam para que ela fique. Esses rondelos todos para cima. Certo? Obrigada por terem assistido. E na próxima semana farei mais vídeos. Com certeza. E vídeos especiais para o Natal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí